O Grêmio, time de futebol gaúcho, decorou o aeroporto internacional Salgado Filho com peças publicitárias. 13 tipos diferentes foram espalhadas pelas salas de embarque e desembarque, praça de alimentação, saguão e portas que dão acesso ao aeroporto. As imagens também vão ser espalhadas pelo shopping Praia de Belas, que fica a poucos quilômetros do estádio Beira Rio. 180 mesas vão ser adesivadas e também as escadas rolantes que dão acesso ao terceiro piso do shopping. Para o Blitz da Copa, Yasmin Luz.